Tão simples assim, tão fácil assim, aceita e prove nesta graça. O pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma, milagre assim não há quem faça. Corpo que era pão, sangue que era vinho, pra eternidade é o caminho. Eis o mal que enganche os homens, transformado em mantome, só os rios o consome, nossa alma que tem fome. Aos formais de amor irá, deixe o bem e o bom da vida, que a família se engordida, seja um dia reunida no céu. Trigo esvangado, que sem morar, ambos vão por nosso pão. O que perece, o que permanece, passa a passar Ó Senhor, a unidade, te ame de nós com a bondade Eis o pão que o branco chove, e a sua parte quando o homem Só os filhos do teu nome, a sua alma vive em nome A sua presta tua vida, traz um tempo e volta a vida Que a tua vida se ilumina, seja um dia reunida A sua presta tua vida, traz um tempo e volta a vida Tão simples assim, tão fácil assim Aceite, prove esta graça Pão sustenta o homem, Jesus sustenta a alma Milagre assim não há quem faça Com qualquer mão, sangue e navio Pra eternidade é o caminho Eis o pão que os anjos comem, transformando em mantor Só os filhos do teu nome, só os filhos do teu nome Só os filhos do teu nome, só os filhos do teu nome A sua presta tua vida, traz um tempo e volta a vida Que a minha vida, traz um tempo e volta a vida Que a minha vida, traz um tempo e volta a vida Seja um dia que eu via, traz um tempo e volta a vida Fica muito diferente